A minha dedicação ao sono é que há mais de 40 anos atrás e comecei no Hospital de Santa Maria porque apareceram nessa altura, há muitos anos atrás, doentes com apneia do sono e ninguém os sabia tratar e foram dois doentes de seguida e eu tive que resolver o assunto e a partir daí comecei a desenvolver em Santa Maria, no hospital, uma consulta de sono e um laboratório de sono. Isso foi em redor de 1983, portanto há 40 anos. Atualmente a clínica continua a fazer investigação e continua a fazer formação. Nós temos aspectos, fazemos estágios profissionais e temos acordos, por exemplo, com a ordem dos psicólogos, com escolas profissionais de técnicos, tanto em Castelo Branco como em Lisboa e com a ordem dos médicos para estágios em sono. Portanto, tudo corre de uma forma atualmente boa e este ano ainda começámos com estudos da neuromodulação e esses estudos estão a ser importantes. Nós começámos em março e temos agora os primeiros resultados de um estudo sobre insónia e esses resultados mostram que, efetivamente, para além de haver dois, pelo menos dois tipos de duetes com insónia em termos daquilo que se chama o Heart Rate Variability, apesar de haver diferenças entre esses grupos de insónia, ambos têm resultados positivos com a utilização durante cerca de 10 semanas da neuromodulação não invasiva. Este estudo foi, digamos, logo no início da nossa atividade e vai ser uma espécie de pontapé de saída para futuros estudos. O que é que nós estamos a fazer em termos de futuro? Estamos a fazer duas coisas, quer dizer, para o ano de 2024. Uma é, digamos, uma maior sofisticação deste trabalho de neuromodulação na insónia em colaboração com a Universidade Lusófona. Outro é fazer um estudo, quer dizer, multinacional com a Universidade Lusófona, nas Canárias, com a professora Raquel, e em que vamos usar a neuromodulação não invasiva NESA em estudos de adolescentes e, provavelmente, também aumentar a nossa casuística de insónia. Portanto, nesse aspecto da neuromodulação não invasiva NESA, estamos, acho eu, a trabalhar adequadamente. Eventualmente, eu penso poder vir a colaborar, mas isto não é certo, nos estudos de demência, porque nós estamos a desenvolver todos os aspectos de avaliação e de seguimento da demência lá no nosso centro. Temos um estudo em desenvolvimento que terá que ver com a formação de um laboratório de sono pediátrico e de um grupo multidisciplinar pediátrico e, portanto, estender aquilo que nós conhecemos da medicina do sono do adulto de uma forma mais generalizada e mais disseminada à pediatria. e temos em desenvolvimento de dois estudos pediátricos. Um que diz respeito às relações entre a mãe e o bebê, que com início intrauterino e avaliação nos primeiros anos de vida, nos primeiros meses do primeiro ano de vida, e isso é em colaboração com a professora Clara Bicho. E temos um outro estudo previsto que tem que ver com traumas em adolescentes e a utilização dos sonhos para resolver o trauma. Isso será feito pelo doutor Nuno Félix, que está a fazer o mestrado internacional liderado pelo professor Cláudio Bassetti. E, portanto, em publicação, temos para publicação rápida este trabalho da neuromodulação NESA na insónia e temos um outro que tem que ver com a solidão durante o Covid e o que é que nós podemos aprender com os problemas da solidão para outras épocas adversas que nos possam surgir no futuro. Portanto, basicamente, eu penso que é isto que, para os próximos anos, 24 e 25, que temos previsto, e está tudo mais ou menos a correr pacificamente e de uma forma agradável. E só desejo a todos que durmam bem, porque eu durmo bem, e que sejam felizes.